A gente começa essa edição falando sobre a movimentação no terminal rodoviário aqui de Mossoró, lá na última sexta-feira. Muita gente foi curtir a folia, mas teve quem preferiu descansar nesse carnaval. Vamos ver. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, a rodoviária de Mossoró recebe uma intensa movimentação de passageiros que estão embarcando para aproveitar o feriado de carnaval. Quantos ônibus foram disponibilizados aqui pela aviação nordeste? Foram seis. Três de rota diária, mais três extras, porque a procura foi muito grande. Então, a gente correu atrás e disponibilizou para atender melhor o passageiro. Enquanto várias pessoas se organizam para brincar o carnaval aí em cidades tradicionais, aqui na rodoviária estadual a gente encontrou passageiros buscando um caminho contrário, o caminho da tranquilidade, buscando o descanso durante esse feriado. Estou indo só para descansar, só para ficar lá com minha mãe e meu pai, esses dias. Lá em Macau o carnaval é tradicional, mas você vai ficar longe da folia? É, eu fico longe. Eu não brinco não. Está fugindo da folia, vai só descansar nesse feriado de carnaval? É, só descansar, adiantar o trabalho, estudar, né? Estou muito afim de folia não. E o destino? Natal. E esse carnaval com a família, vai ser descansando, vai ser aproveitando lá o turismo da capital natal? Como é que vai ser? É, eu não sou muito chegado em carnaval, mas quem gosta deve, aprecio quem gosta, né? Quem gosta deve curtir o carnaval. Sempre bom, mas no meu caso é mais descansar. Já este passageiro vive a expectativa de voltar a brincar o carnaval com amigos e aproveitar a folia, após dois anos por conta da pandemia. Eu acho que, assim, se eu não me engano, o décimo carnaval, fora a pandemia, né? Mas é sempre bom, sempre a mesma turma, sempre só alegria, diversão e proteção. Pedro, como é que está a expectativa? Foram dois anos sem o carnaval. Como é que está a expectativa, principalmente de vocês, que já tem a tradição de brincar o carnaval? A mil, né? Expectativa a mil. Acho assim, a expectativa, principalmente do Aracati, esse ano está muito grande. E aí, uma preparação grande aí para desembarcar em Aracati. Muito grande, quase uma mudança. O pessoal se muda mesmo, viu, para essas cidades. O pessoal se muda mesmo.